Oi gente, aqui é a Jurema Jurema, quem bateu no seu dente Oi gente, aqui é a Jurema E hoje eu fiz umas comprinhas com o dinheiro que eu ganhei Que eu comprei algumas coisas Que tipo assim Eu trabalho, né Trabalho, aí eu comprei algumas coisas Aí eu vou começar com uma coisa que eu achei muito bonita Muito linda, eu amei Mentira, eu não amei tanto Mas é bonito, olha que lindo Que espetáculo Gente, a filha da minha patroa Tem tipo esse Tem tipo esse aqui Ó, bonito Aí aqui, ó Aí eu abraço Ai, gente, eu quero ser rica Que coisa que eu não me mato Depois da hora, gente A gente vai mostrar Essa calça aqui Gente, olha que calça linda Muito bonita mesmo Gostei Gente, serve em mim Fica um pouquinho maior Porque eu gosto de calça maior Me serve mais Mais coisa, né Mais tinta Gente, casaco de pele de onça Eu juremo que não é de onça não Calma, calma Fala aqui Eu comprei o quexi Um cinto, gente Eu amei Mas esse cinto aqui Gente, olha que mil maiavia Mil maiavia Isso aqui Eu ponho ele aqui Gente, porque ele sabe trabalhar Doce do Luan, né Meu filho Ele é porco Meu filho Jurema Ó Tem essa blusa aqui Que eu comprei Ó Super linda De várias cores, né Ai, minha mãe falou Que parece Botigé Capa de botigé Capa de botigé Capa de botijão de gás É o Luan Já sumiu em uma via Olha Tem essa verde água Ai, pra quem me conhece Sabe que eu tô a louca Do verde água É a louca Da Rosa Pink Isso aqui eu já mostrei Depois da Luan Que é bagunceiro, né Dona Jurema Depois Eu que vou arrumar mesmo Não é Você que Compensa Outra caixa Olha aqui Que eu já mostrei Não é não Muita linda Tá encardida Tá encardida um pouquinho É porque É porque É, é o Zé Será que a mulher Me deu conta de defunto? Eu comprei no bazar Será que é defunto? Oh my God Será que é defunto? Não, não, Jurema Vai, acaba logo Vai Mostra se é o último Coisa, a horóra A horóra é sua Mas tá ouvindo bem? Não, você não sabe Escuta Tá ouvindo bem? Olha minhas roupas E olha o bulabo Tá vestindo, meu povo Tem essa vermelha aqui Ah, que eu vou colocar pra mim O que estava solto Ai Assim Ai, já vê Falta Ai, eu engordei um pouquinho Engordei um pouquinho Ai, gente, eu tô muito gorda E tem que emagrecer um pouquinho Ah, mas eu tô oferecendo agora Para o labracho Eu tô só jogando no meu cabelo E o calor aqui E a via também E o calor, tá? Ai Mostra Comprei esse batom aqui também É Avon Paraguai A gente Tô com aquelas bloquezinhas, sabe? Vai ficar assim Eu vou pegar o que eu vou desfessar um pouquinho Que é o Meca dosana Tá, tem um pouquinho Ah, quero saber ela Ô, profissão Tem alguma Tem algum desodorante aí Que eu tenho aqui Tem uma prova Vou jogar Olha, que chique Agora tá de uma avia Seja uma limita da gente Agora eu trato É muito sério Toma Calido Opa Comprei essa capinha No meu... É... Jurema Senão tem celular Então sim, tá? Então Esse foi o vídeo Se você gostou Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Sino da notificação Ativa aí E já vai deixando Seu like, viu? Tchau Vamos, caralho